Olá a todos, eu recentemente gravei um vídeo com o Estevão do canal Estevão pelo Mundo, um ótimo canal, de resto podem ir lá e inscrever-se no canal dele e colocar um joinha, como vocês dizem e gravei um vídeo com ele e antes da gravação desse canal nós recebemos muitas questões. Eu vou tentar agora responder separadamente algumas dessas questões. Uma dessas questões prendia-se com as certidões de batismo, certidões de nascimento portuguesas, dos vossos antepassados portugueses. Por exemplo, alguém que tenha um bisavô português quer saber se é possível encontrar essas certidões de nascimento ou batismo portuguesas. Muitas pessoas diziam assim, os documentos do meu bisavô ficaram em Portugal, portanto eu não posso ser português porque não tenho esse documento. Não, não é assim. É perfeitamente possível encontrar essa certidão de nascimento, essa certidão ou certidão de batismo através de escritórios de busca de certidões em Portugal e portanto eu tenho recomendado algumas pessoas, não são advogados, são pesquisadores, são historiadores e na maior parte do caso, eu não quero dizer em 100% dos casos, mas essas pessoas têm encontrado as certidões de nascimento e batismo portuguesas. E portanto o que vos quero dizer é isto, não desistam por esse facto, não desistam por pensarem que não têm a certidão de batismo portuguesa. Ok? Portanto, depois de terem essa certidão vocês vão ver que tudo vai ser mais fácil. Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!